Maria Clara, ela tá no banheiro, ela tá no quarto da minha irmã. Olha só! Tá vendo? Tô vendo, tô vendo? E olha como é que tá, tá amassando tudo, cara. Como é que é o nome desse trem aqui? Papelão. Não, não. Papelão eu não sei, rapaz. Eu tô falando da máquina. Sabe o nome? Máquina de começar o papelão. Máquina de amassar. Por que que tem uma batata aqui? Ah, em casa, quer comer? Não, não, não quero batata não. E depois daqui como é que fica? Esse trem fica... Fica igual aquilo ali? Caraca, você tem... Entendi. Mas é você que fica fazendo tudo isso aqui, todo dia praticamente? Mal mesmo. Mal mesmo? Entendi. Tá, ó. Depois na conversa, tá? Depois na conversa. Olha, aquela namorada lá na tua casa. Oi? Aquela mulher lá que tá morando lá na tua casa, você tá namorando ela? Que mulher que tá doido, rapaz? Tá ficando louco, Gabriel, que eu tô namorando aquela menina? Ela chamou a indivídua de amorzinho. Não, ela me chamou, mas isso não sou, não é que eu sou. E ela fez um jantar romântico pra ti? E daí eu não gostei? Entendeu? Tudo em enganação isso aí, tá ligado? Isso aí, ó... Ó o quê? Ó o quê, Gabriel? Hã? É, mas tá ligado, né? Tão junto o quê? Nós tá ligado. Inclusive ela já deveria até ter saído de lá aquela mulher lá, entendeu? A Maria Clara, olha galera, isso aí é mais uma coisa que eu tenho que... Eu já tenho pouca coisa pra me preocupar, entendeu? Tem a Duda querendo bater na outra, tem a Maria Clara lá em casa e olha, olha. Oi? Show de bolinha. Tá, ó. Depois volta aí, tá? Continua amassando teus papelão aí, eu quero ver tudo isso aqui, ó. Pode falar pra todo mundo que ele tá namorando, esquece. Que falar nada! Depois volta aí, fechou, Gabrielzinho? Valeu. Tamo junto. Ih, vai dar ruim. Vamo embora. Vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora, vamo embora. Meu Deus do céu. Inclusive, aquela mulher já deveria ter saído da minha casa, tá ligado? Tá ligado, não, ela é gente boa. Não, ela... Tá, ela fez o jantar pra mim, cara, mas... Olha, quer saber? Eu tô cansado disso aí, entendeu? Olha o tema. Eu vou resolver isso agora. Ela tem que ir embora da minha casa, galera. Já deu muito tempo já, já tava há mais de uma semana lá na minha casa, tá ligado? Vamo embora, vai. Vamo lá. Quero resolver isso agora. Vamo lá. Quero resolver isso agora. Tá gravando a telha agora, já. Tu tá, ladrão. Isso aqui é a telha, ó. O que que eu tenho? Tá pegando? Alguém me explica o que que tá pegando nesse beco aqui, Ana? Tá pegando aqui a telha, né? Tá pegando aqui a telha, né? Pelo amor de... Aranha, tu tem que... Só tem cabrito... Esse cabrito... Esse cabrito... Mais um. O que que tá acontecendo nesse beco? Tem como tu se acalmar, por favor? Tem como tu se acalmar? Pelo amor de Deus. Vamo voltar lá pro espetinho, viado. Pelo amor de Deus. Agora começou a arrebatar esse telhado. Não, é, olha. É só coisa pra... Chegou a polícia agora. Como é que tá também? Belê. Belê, belê? Belê, belê. Cuidado com o aranha. Que ele não tá muito bom hoje. Como é que tá, patrão? Tudo certo? Só vou falar. Cuidado com o aranha. Aranha, tu se acalma um pouquinho, por favor? Beleza. Beleza? Vou depositar lá o sem pila lá que eu tô devendo pra ele. Tô devendo sem pila. Tô devendo sem pila pra ele. Ah, como é sempre, né? Como é lógico. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu tô... Espera aí, amigão. Encosta aqui. Eu tô com um pepinho. Não, não, não. Deixa o moleque, pá. É, vê se ele tá... Tá achando alguma coisinha ou não? Não, tio. Eu não digo nada. Tá achando alguma coisinha ou não? Nada? Usou Nescau hoje. Usou Nescau hoje? Usou Nescau? Tá, a parada é o seguinte, ó. Eu tô com um problema pra resolver, só aquela guria que tá morando na minha casa. Tu viu? Ah! É! 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 Tô namorando. Que namorando, rapaz? Eu tô namorando nada, cara. Só que ela te chamou de vida, de amorzinho. Não, eu não aguento mais, tá ligado? Juro que eu não aguento mais, tá? Tá ruim, mas o que tu vai fazer com ela? Tu vai mandar ela embora quando? Eu já era pra ter mandado ela embora. Vou sim, cara. Vou sim, entendeu? Já era pra ter mandado ela embora. Mas eu não sei o que eu faço. Me ajuda, cara. Tu que é experiente nesse assunto, me ajuda, cara. Ah, não sei, cara. Quer saber? Agora. Vou mandar ela embora. Agora? Agora? É, tu já aproveita e dá uma carona pra ela. O que que tu acha? Ah, eu tô com meu pai. É, conversa com teu pai que depois eu vejo, tá? Eu vou mandar essa menina embora agora. Não precisa de ajuda não, tá tudo certo. Relaxa, deixa comigo. Deu problema demais pra mim, tá ligado, galera? Olha, eu não quero mais mulher na minha vida. Não quero mais. Eu tô de boa, tá ligado? Não dá. Barão, eu preciso, velho. Viado, você tem certeza, mano? Mano, não é que eu... Não é que eu quero fazer isso. É que eu preciso, mano. Tipo assim, mano. Você vai tirar a guria debaixo do teu teto, tipo... Mano, do nada assim. Mas eu já ajudei... Mano, eu já ajudei ela demais, Tubarão. Ah, viado, eu não sei não, mano. Você, tá. Você deixaria ela... Tá trazendo incômodo, mano. Tá trazendo incômodo, mano. Tá trazendo incômodo, lógico que tá, mano. Tipo assim, eu não quero nada com ela. Ela quer tudo comigo, mano. Esse é um incômodo. Pô, eu sinto muito. Maria Clara, eu sinto muito, mas... Não dá mais pra você ficar na minha casa, cara. Não dá mesmo. Não, se bem que... Você tá certo, mano. Tipo, é sua casa e... Você tá trazendo incômodo? Não tem, mano. Tá ligado? Nem compensar. É tipo, é sua casa. Quem manda é sua. Se você falar que vai ficar, ela fica. Se você falar que vai sair, ela sai, entendeu? Se você falar que vai sair, ela sai, entendeu? A sorte. Pessoal. O pepino vai ficar pra mim resolvido. Vambora. Olha, aqui é mesmo que você tá aparecendo. Ok, é vivo sempre aparece, né? Como é que você tá, Nath? Tudo bem. Maria Clara? Ah, eu vi ela lá em cima. Quem? E ela lá em cima. Ela é de aqui embaixo, né? Não, a menina não. A hóspede que tá ficando aqui embaixo, né? Ela lá em cima. Você viu ela lá em cima? Vai em cima. Eu já falei pra ela que não é pra ela subir lá em cima, cara. Não é pra ela subir lá em cima. Eu não aguento mais aqui, ó. As coisas dela aqui, ó. Mala dela e os caramba. Tá de brincadeira com a minha cara. Será que ela foi tomar banho? Porque aqui em cima tem o banheiro. Ela deve estar no banheiro, tá ligado? Tá ligado. Maria Clara? Maria Clara? Minha irmã não tá no quarto. Meu irmão. Quem tá aí? Quem tá no banheiro? Eu. Eu quem? Lara. Lara. Você tá tomando banho? Sim. Não tá no quarto meu irmão. Não tá no banheiro? Não tá no quarto da minha irmã? Que isso, Maria Clara? Pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira com a minha cara, Maria Clara? O que você tá fazendo na frente do meu espelho, Maria Clara? Só de toalha. Maria Clara, pelo amor de Deus. Eu tô me vendo? Pedro, você tá se vendo, Maria Clara. O que você tá fazendo dentro? Maria Clara, por favor, o que você tá... Acabou de sair do banho. Acabou de sair do banho. Então bota uma roupa, Maria Clara. Pelo amor de Deus. Você tá só de toalha, Maria Clara. Pelo amor de Deus. Eu tô só de toalha. Tá sim, eu acho que eu não vi. Eu já vi. Olha pra trás então. Não, não vou olhar. Olha. Não vou olhar. Olha logo. Maria Clara, você tá pelada. Olha, não tô pelada. Tá sim, pelada. Maria Clara. Olha pra trás. Maria Clara, se você tiver pelada, eu não... Você vai embora dessa casa hoje. Olha pra trás. Maria Clara, eu tô avisando. Você vai embora hoje, Maria Clara. Olha pra trás. Maria Clara, esse short é meu, Maria Clara. Pois é, peguei. Maria Clara, a roupa é minha. Eu tô experimentando as roupas. O que você tá fazendo com o meu chinelo, Maria... Ah, eu tô usando o chinelo aqui. Essa calça, inclusive, ficou linda. Maria Clara, é minha roupa. O que você tá usando das minhas coisas? É emprestada, ficou muito linda. Emprestada. Eu emprestei pra você, Maria Clara? Não. Mas eu preciso... Ah, eu tô te pedindo. Agora eu tô te pedindo. Ah, você tá me pedindo. Claro. Que isso? Pelo amor de Deus, cara. O que você tá usando? Meus perfumes? Minhas coisas? Não. Quase quebrou ainda. Ai, caramba. Tá nervoso? Maria Clara, olha... Tô nervoso? É lógico, eu pensei que você tava pelada, Maria. Tá de roupa, tá? Olha... O que você tá fazendo dentro do meu quarto usando minhas roupas? Eu... Quer ser eu? Quer virar eu? Agora é o quê? Pode ser também gostoso desse. Maria Clara, pelo amor de Deus. Bota sua roupa, tá? Bota suas coisas e... Olha, não dá, não dá. Desse jeito não dá. Ah, você é bobo? Você é bobo por quê? Por que que eu sou bobo? O que que tem? É só um short que eu peguei seu e seu chinelo. Porque eu saí do banheiro. Eu encontrei lá. Aí eu vim aqui pra comprar mais roupas. Você que abriu meu armário? É claro. Você que tirou as coisas pra fora? Sim. Muito bem, Maria Clara. Ué, se eu for experimentar as roupas... Eu vou usar as suas roupas também. Também cabe. É, não cabe, né? Pode comer nessa mão de dinheiro. O que que tem minha bunda, Maria Clara? O que que tem minha bunda? Pequena? É. Tá bom, Maria Clara. Tá bom. Olha... Desse jeito não dá. Você vai ter que... Eu vou ter que ligar pra sua mãe. Eu preciso conversar com sua mãe. Nem tô falando com ela. Como é que você vai ligar pra ela? Maria Clara? Ela me bloqueou. Ah, ela te bloqueou. Ela me bloqueou. Tá. E onde que você mora? Ali na rua ali? Hum. Tá? Eu vou lá na sua casa falar com a sua mãe. Tá bom. Se ela te atender. Se ela não estiver no trabalho. Ela vai de trabalho meia-noite. Meia-noite? Meia-noite, né? É. E que horas ela entra no trabalho? Não sei. Como é que você... Bota... Deixa minhas roupas aí, tá? Eu já não aguento mais isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Eu já não aguento mais isso. Não, pra mim não dá. Pra mim não dá. Olha, eu... Eu tô... Eu tô indo embora daqui. Eu vendi a casa. Você precisa sair, tá bom? Até amanhã. Gente... O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo, mano? Oi, demônio. O que que você tá fazendo aqui? Ei, Deus... O que? Deu certo? Ela vai sair? Não, mano. Não vai sair. Por que não? Como assim? Ela tá dentro do meu quarto, velho. Usando minhas roupas. Eu conheço. Eu conheço. Quando começa a usar a roupa de macho assim, filho, é que vai casar. Boa sorte, amigão. Eu não vou casar com ela, Tubarão. Vai casar. Você tá maluco, filho. Eu conheço, mano. Eu. Eu conheço, não tem essa. Quando a mulher começa a usar a roupa do marido, é porque... Que marido, cara. Que marido queima. Vocês já estão casados, mano. Essa pessoa tem que ir embora da minha casa. Assim não dá. Não dá. Maria Clara, sai do meu quarto, velho. Pelo amor de Deus, ela... Eu preciso mandar essa menina embora. Eu não vou, né? Quer pra você? Quero. O quê? O quê? Então pode levar, pode levar. Pode levar por quê? Eu não aguento mais, patrão. Pode levar pra você. Vamos levar, então. Se o rapaz quer aí, vamos... Pode levar pra você, tá bom? A Maria é fiel. Não!